Estamos na videoaula 538, novas configurações de setas nas cotas em desenho 2D. Atualização de setembro de 2023. Quem não atualizou seu Fusion 360, por favor, atualize se puderem. Por exemplo, eu deixei aqui as setas nesse tipo de cotas, cotas de arquitetura, como voltamos ao normal. Vamos aqui em configurações. É só colocar o mouse aqui em cima, configurações do documento. Aparece esta engrenagem, selecione aqui, selecione a vista, selecione a anotação. Tudo com o botão esquerdo do mouse. E aqui está os vários tipos de setas que temos para configurar. Por exemplo, vou colocar aqui, ângulo reto, 90 graus, e vamos dar OK. Olha que bacana. Atualizou todas as cotas do desenho para ângulo reto. As setas foram alteradas. Vamos aqui, é só aproximar o mouse aqui em cima de configurações do documento. Selecione esta engrenagem, alterar as configurações do documento. Selecione a vista, selecione a anotação. Agora vamos aqui, ângulo reto, vamos colocar ponto, ou caixa preenchida, e dê OK. E aqui está outra configuração. Novamente, selecione aqui, selecione a vista, já está selecionada no caso, anotação. Vamos aqui, em seta preenchida. É só dar OK. E voltamos aqui, com as setas normais do nosso desenho. Muito bacana esta atualização. Às vezes, para uma apresentação, é bacana mudar as cotas. Aí fica a critério de cada um, para trabalhar, fazer uma planta baixa, por exemplo, aqui. E, atrapalhar com cotas de arquitetura. Selecione aqui. Já selecionamos aqui. Selecione a vista. Anotação. E vamos aqui. Ponta da seta. Marcas de arquitetura. E vamos dar OK. E assim, finalizamos a nossa videoaula, com mais esta novidade aqui no Fio João 360, a partir de setembro. Mais uma vez, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo às minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. E, mais uma vez, agradecer a todas as pessoas que estão me ajudando. Muito obrigado a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Quem gostou desta aula, deixe seu like para me ajudar e ajudar outras pessoas. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. E até a nossa próxima videoaula.